Gamers de plantão muito bem vindos retornamos aqui a nossa Snowflake onde hoje já vou cumprir a promessa mais atrasada lá do primeiro vídeo vamos pegar algumas ruas aqui vamos renomear para vocês a rua dos santos vai chamar rua joey Welbton né tomara que eu tenha escrito certo além dele outros dois usuários já comentaram lá eu sempre vou fazendo atrasado para quem não sabe eu não faço meu vídeo online né sempre faço um pouco de antecedência porque nem todo dia consigo gravar então vai ser a rua do normalista porque tem o diário do normalista lá que também comentou e tem a rua do mercenário também que é mercenário gameplay também comentou lá rua mercenário tá aí nós temos três ruas já batizadas caso alguém mais comente aí sempre com certeza eu vou estar fazendo talvez não tão rápido quanto vocês gostem mas promessa é dívida aqui no canal vixi já tem uma galera sem luz aqui deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui eu tô consumindo 175 mas porque que ele tem luz suficiente aqui ó esses raios que estão caindo nessa região aqui que sempre me ferram era esse o problema já vai resolver aqui ó ok está resolvido a gente estava fazendo uma nova zona residencial assim que terminar ela esse centro vai ser reformado a gente tem que fazer umas avenidas melhores aqui para evitar congestionamento que com certeza dessa maneira como está aqui isso aqui não vai funcionar não precisa ser nenhum gênio para descobrir isso né acho que eu vou esticar lá até sim aqui mais ou menos o final dessa rua aqui ó acho que eu podia quebrar um pedacinho aqui dela vou pegar aqui fazer uma parte meio curva aqui aí eu faço reto aqui até lá aí aqui a gente vai fazendo algumas ruas agora aqui ó vai deixando espaço ali para gente crescer depois aí ó só mais um cano aqui já vai resolver todo esse pedaço aqui aí pelo que já me contaram nos comentários depois também teríamos canos de água quente quero até ver como é que vai ser isso vamos ver vamos fazer toda essa região aqui já residencial daí depois a gente vai ganhando um lucrinho já coloca algumas praças para cá talvez um novo posto de saúde para esse bairro aqui né ok aqui ó vamos fazer esse pedaço só aqui aí ó vai crescendo aqui estou com 8 mil até poderia colocar aqui já um novo posto de saúde nessa região aqui ó eu tenho espaço que deixei aqui talvez mais para cá para atender melhor aí ó aí depois agora a gente vai juntando um pouco de grana vamos fazendo alguns parques para cá tá tendo de novo congestionamento de neve cara só que tem uma capacidade por acaso 3% da capacidade mas está usando todos os limpa-neves acho que eu vou colocar mais um ó aqui também está congestionado de neve vamos colocar mais um desses até esqueci aqui ó é um custo que a gente vai tendo a mais aí né ó esse aqui lotou já lixão como é que está minha capacidade de lixão é que eu não tenho nada de reciclagem ainda né mas isso aqui já resolveu a demanda que eu tinha residencial a industrial eu vou tentar sanar por aqui vamos criar novos empregos aqui na nossa fazendinha que está dando agora está no pouco lucro eu estou usando 9 das 17 toneladas aqui vamos fazer mais um é moinho acho que eu tenho que esticar a rua ali né é é vai ser aqui moinho aqui 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 agora tem só, ah está até certinho filha de luz ali vamos colocar também mais um pasto aqui vamos ver aqui o que mais agora 26 toneladas 5 e 5 vai dando lucrinha aqui só que precisa aumentar o número de trabalhadores para subir isso aqui para o próximo nível tem algum prédio acho que tem prédio aqui dessa industrial que a gente não fez ainda né celeiro pequena para guardar as coisas esse aqui é o curral o curral não sei se seria o caso ainda não não dá pra gente colocar ali daí teria aqui o galpão dos trabalhadores vamos colocar esse galpão aqui assim ó ampliamos bem nossa fazenda aqui pelo que ele reclamou já está no limite à luz de novo cara ele liberou já o prédio de a liberou esse aqui vamos guardar uma graninha agora então para fazer um desse aqui com certeza absoluta a residencial pé grande já está com 3.900 moradores a região aqui do beira rio cadê o nome do beira rio aqui é aqui esse nomezinho escondido dois mil já mas várias ruas aqui com neve ó tá vendo por isso que eu coloquei mais aquele os limpa neve os limpa neve lá para dar uma ajuda por aqui enquanto eu não vou gastar mais luz colocar mais indústria e comércio talvez seja vou colocar alguns parques aqui a mais ó vamos colocar um playground aqui bem aqui ó nesse meio aqui ó acho que aqui assim ó aí eu vou pegar construir aqui uns caminhos ó aí eu liga aqui com aqui né que já vai ligar no parque aqui e esse caminho liga ali ó talvez aqui eu possa ligar aqui também ah mas aí ó faltando água e luz pelo jeito já é mais luz que está impactando com certeza o canamento tem aqui certinho não preciso realmente mais uma caixa d'água também essa caixa d'água fica aqui também ó nessa parte aqui aí atendeu aqui essa galera do beira rio já estamos com 36 mil acho que é 50 né que eu preciso para colocar esse aqui 50 mil eu vou estar trocando uma das acho que só coloquei uma aqui não tem duas aqui vou estar trocando uma dessas aqui é agora já falta de luz está impactando na água 46 está quase inclusive a gente já está quase atingindo mais um marco aqui ó vamos lá pegar aqui já agora liberou a grana detonamos aqui você colocamos uma que é menos poluente e mais eficaz olha lá me deu cinquentinha de sobra aí de energia vai solucionar o problema de água de todo mundo olha lá inclusive já subiu até o consumo 236 37 e dá-lhe subindo aqui beleza aqui tinha que colocar opa lá o marco que a gente falou agora na cidade pequena já libera mais coisas de monotrilho legal eu gosto monotrilho eu gosto muito mesmo apesar de não ser um bom desenhista dele tá educação aqui tem uma escolinha aqui básica poderia colocar mais uma para cá e daí teria que colocar mais ensino médio ensino médio a gente poderia colocar aqui assim né ó só que ele tem que ligar esse fio de luz de novo aqui ó isso aqui já vai melhorar um pouco o nível das casas aqui apesar de que aqui ainda não tem polícia também seria interessante uma delegacia pequena aqui acho que daria conta desse início aqui ó uma delegacia bombeiro também né não tem bombeiro vou colocar aí atendemos melhor aqui agora teria que voltar as atenções aqui para o centro justamente como eu pensava isso aqui já estaria mais caótico talvez eu faça uma rua daqui ligando lá na saída e deixe essa aqui ligando na entrada ó vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa nesse sentido aqui sete mil acho que dá aqui 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 eu tô usando essa rua aqui por enquanto aí daqui aí ó isso aqui que eu tava pensando em fazer daí essa região toda aqui talvez eu possa colocar uma rua aqui assim ó mas não até o final né só para a gente colocar mais comércio aqui nessa região então entre as duas estradas aqui será que eu consigo fazer tipo um retorninho aqui assim ó alguma coisa assim ó porque as vezes o cara vai vir para cá ele quer voltar ali vamos ver ainda não mas enfim aqui já vai funcionando eu vou detonar mais dois pedacinhos de poste aqui que vai liberar alguns terreninhos comerciais a mais para a gente usar aí isso deve desafogar aquele trânsito absurdo que eu tinha aqui não a entrada da cidade ainda está complicado para cá eu tenho tem essa delegacia grande né poderia tentar esticar um pouco para cá já essa rua também tá agora esse aqui então vamos mexer não tem dinheiro? tem sim vou colocar você aqui ó ok a gente deu uma ampliada agora nessa rua isso deve desafogar um pouco o trânsito aqui ó já melhorou muito não tinha como aquilo lá suprir né a entrada da cidade inteira depois essas ruas a gente pode colocar de mão única também não sei se será necessário mas sempre deixar acima dos 80% é bem bacana aqui está um pouco cargalado mas não é nada preocupante poderia fazer para cá fechar um pouquinho mais aqui mas o que a gente está precisando mesmo é de demanda industrial então se eu fizer na beira do rio ele vai sujar muito talvez fazer aqui mais uma área industrial tem essa linha de trem né aqui eu não posso fazer estação de trem ainda eu acho deixa eu ver não trem ainda não está liberado não trem eu acho que é no próximo marco né deixa eu ver aqui não é trem no próximo aqui não sei se eu dei carga mas é no próximo olha está sem combustível ali já deixa eu ver se tem algum outro recurso natural aqui além das fazendas tem petróleo lá longe poderia fazer aqui também alguma coisa de árvores né essa beira do rio aqui ó sai e ligo lá vamos tentar fazer algo aqui vamos puxar aqui então uma aqui assim ó é mais ou menos isso que eu tinha em mente não peraí esse aqui eu vou ter que mexer de outro jeito só puxar um pouquinho mais aqui o acesso é daqui pra cá daqui pra cá tá meio feinha mas vai aqui ó vou puxar aqui só vou fazer uma rótula não 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 clique errado precursor faz o C aqui agora tem que arrumar esse vamos ligar mas daqui pra cá pode ser estrada de terra ok vamos zonear uma área industrial aqui é bem nesse pedacinho aqui eu acho que vai dar boa só vamos ter que puxar pra cá alguns fios de luz né aqui aqui daí eu vou colocar um depósito peraí vamos definir dinheiro suficiente tem que esperar um pouquinho mais mas eu vou colocar aqui já um pátio de depósito aqui esse pátio vai ser balanceado e referente a produtos florestais um encanamentinho vai passar reto por aqui vai vir atender esses caras aqui também e agora sim vamos colocar nossa tem a área de campos né esse aqui eu não fiz ainda eu peguei essa delicia agora no final do ano final do ano não no final do Steam Summer Sale aqui peraí indústria florestal será que eu fiz errado ali? bota aqui acho que eu errei alguma coisa aqui hein apagar a área aqui queria fazer uma indústria florestal então talvez se eu colocar não tem que pintar ela e fazer aqui né não adianta não adianta ser noob essas horas tem que fazer bonitinho aqui vou pegar aqui tá ó aqui está o nosso prédio principal que já vai liberar para a gente fazer outras coisas aqui né faltando luz aqui já faltando luz aqui já tá agora eu quero ver vou ter que colocar algumas plantações assim podia colocar esse daqui aqui o ideal é ele armar que tem novas construções né a gente passou de nível ali e deixa atrás tudo esse e esse a gente tem que colocar o o depósito de lenha lá esse aqui para troncos e aí aqui acho que tá bom para a gente começar né ele já vai começar com só qual vai ser o nome dessa madeireira hein floresta acolhedora tá bom meio não sei não curti muito nome mas por enquanto deixa assim já estamos com 7.590 habitantes agora eu podia começar a dar uma olhada aqui mais ó talvez mais alguns parques especialmente aqui nessa região parque com árvores não tem que ser aquele parque pequeno cadê que não é tão pequeno na verdade né ó isso aqui vai dar um tchan nessa área aqui ó justamente já melhorou ali aqui aqui também eu queria colocar alguma coisa nesse esse aqui tem pouca capacidade de visitantes vamos colocar um ele liberou aquela cota tem coisa nova mesmo cara ring de hockey no gelo pira de pesca pista de moto neve várias coisas novas hein tinha quadrinha de basquete que eu gostava muito da quadra de basquete e eu não estou achando será que ele tirou para colocar essas coisas aqui específicas aqui já uso parque zoológico e tal objetos e aqui o que que é? sede de manutenção do parque não não é isso tá vai essa praça com árvores aqui então vamos colocá-la bem nesse canto aqui porque aqui é muito trânsito também né já ó já vai melhorando algumas áreas de daí vamos colocar aqui ó nessa parte aqui uma praça com piquenique aqui ó já vai quebrando tudo isso aqui e melhorando porra olha que galera subindo de nível se tava faltando isso aqui temos que colocar mais algumas coisas também pequeno playground não vai caber nessa região aqui aqui podia colocar um cais de pesca aqui na beira hein desses aqui né ó é não tava por aqui cadê o que que temos aqui? ringue de patinação esse tem mais um centro parque de curling colina do trenó parque de esculturas de gelo aí ó cabe aqui ó e aqui daí podemos colocar mais casinhas legal como é que tá o beira rio já tá com 2 932 de habitantes e o residencial pé grande 4 200 o trânsito continua fluindo bem 83 até melhorou agora que eu tirei essa outra zona residencial industrial pra cá só que pelo jeito ela não tá me dando dinheiro ainda ó preciso de fazer linha picada o papel como é que tá o pátio aqui tá enchendo tá então vamos lá fazer esse aqui ó esse aqui eu vou jogar uma outra estrada aqui do lado pra fazer mais um desses não tem dinheiro ah meu deus 15 mil mas tá quase colocar bem aqui atrás ó mais um desses isso deve melhorar já a produtividade e o lucro que dá aqui pra gente né isso aqui deve tá muito ruim ainda é ó só dando prejuízo até agora e a fazendinha já tá melhor será com essas coisas que a gente colocou aqui 8 pra cá 9 pra cá das 16 tá usando tudo tem que fazer mais plantação fazer pra cá também mais uma alhazinha aqui ó aqui ó dessa daqui né tem que puxar a estradinha pra cá pra fazer igual aqui ó mais um pelo menos mais dois desse que ele ia colocar quanto custa esse aqui? 4 mil vixi agora tem que esperar um pouquinho a área de campus ainda não é o caso porque não queremos fazer um campus não tá aí a fazendinha vai crescendo só nas estufas né infelizmente ela fica meio feia visualmente assim mas é o que tá tendo incêndio rolando aqui ó e ó as tropas casas em volta lá já tem um carro de caminhão de bombeiro tem dois até cadê o carro pra vir pra cá cara eu tô lucrando quase tudo que eu tô ganhando dinheiro a gente podia fazer algumas coisas novas tem que dar uma atençãozinha nessa cidade o caminhão de lixo atrapalhando bombeiro aqui ó agora pegou fogo nas árvores atrás hahaha que beleza vamos dar uma olhada como que estamos aqui ó saúde e ensino fundamental tá bom as vagas o ensino médio tem duas escolas a princípio tá atendendo bem menos gente mas tá atendendo a gente já tem aqui ó é... 100 estudos são 41% mas já tem muitos estudos 25 hein tá melhorando ó... a fazenda chegou ao nível 3 legal vamos ver como é que tá aqui nossa saúde acho que talvez precise de mais um cemitério é... pra cá justamente vamos colocar o cemitério pro... pro lado da escola aqui vai daí a galera vai ficando feliz aqui já com essas coisas também bombeiro a gente colocou segurança também né como estamos com energia já tá meio meio... no limite... é água também vamos colocar uma água perto aqui da fazenda? será? vem aqui... ah... gera poluição aqui ó... então não sei se é uma boa vou colocar aqui ó o cara ué... tradição? um desastre por vídeo? ok aqui tá indo o que a gente pode fazer agora putz bem no meio das casas cara não... vamos tentar nivelar isso aqui eu queria fechar esse buraco, eu to fechando? to fechando cara fez o buracão em aqui olha o custo que ta tendo de... isso é... mais ou menos a ficando aqui só topei fiz até uma montanha no meio aqui tá bom, já entendi aqui deu agora vamos reparar as estradas primeiro aqui até que não foi tão grande as perdas aqui de espaço não já consegui reparar bem legal ficou meio feinho aqui mas tá bom a gente não liberou nenhum daqueles parques únicos aqui ainda não? ó... tem um parque do... esse aqui ó... parque meteorito não é o caso vamos colocar aqui... não tinha uma da boa vizinhança estátua da riqueza fonte da vida e morte parque do bairro acolhedor esse mesmo, vou colocar bem aqui ó aonde caiu esse... acho que ele vai dar uma melhorada depois aqui em volta tem uma bela já melhorada aqui em volta mas é muito feio essas coisas com neve vou te falar pra vocês assim que por isso que a galera não joga muito não fica muito... não sei cara eles podiam fazer alguma coisa uma época do ano nevar a outra aí derretendo sabe ficou muito branco cara isso aqui chega a dar uma... não é possível porque é a única... opção que teria já tem algum morto ali a gente poderia já aumentar aqui a área residencial queria também esticar essa... avenidona aqui mas ainda não... vou esticar mais aqui ó... na verdade aqui ó... ele já liberou... zona comercial mais densa mas eu não queria tá fazendo ainda sem um planejamento mais adequado né ele já vai vir esticando pra cá como ficou nossa fazendinha aqui? 40 toneladas agora eu tô usando metade beleza, tá dando dinheiro 3.200 ok, vamos cuidar dessa aqui então agora tá fazendo 6 toneladas para 6 toneladas tem que fazer mais florestinhas vamos lá então o que que é esse aqui? edifício principal barracão dos trabalhadores podia colocar aqui também não, mas eu tô nem fazendo eu quero esse aqui mais dois aqui então mais dois aqui então aí ele deve aumentar a produção vai sobrar um pouco de madeira ali pra depois a gente fazer alguma outra coisa ixi, aqui tá faltando algum serviço hein eu acho que saúde não tá chegando ali e eu não posso fazer ainda um teria que colocar um cemitério vou colocar um cemitério aqui ó, perto dessa esquina aqui ó deixa eu ver se a luz passou de um pro outro aqui, já passou então legal ó, vou detonar isso aqui ó aqui também fazer comércio aqui ó ele já liberou escritórios em ó, escritórios é uma área comercial que eu gosto mais vamos puxar aqui então, fazer assim essa rua aqui ó se bem que essa rua com árvores não vai ficar bonita na neve né vamos fazer alguma coisa assim aqui com uma pequena curvatura aqui entrando aqui ó aí aqui eu faço algumas outras estradinhas aí ó, já tá com luz e tudo aqui legal, vamos lá vamos fazer os primeiros escritórios aqui da nossa cidade talvez aqui perto eu vou fazer algum outro parque, alguma coisa assim já tá saindo, então essa aqui eu já posso detonar você já vai ligar aqui que eu sei vamos ver como é que tá aqui, é justamente, vou colocar aqui, vamos colocar aquele ringue de patinação bem aqui assim ó, vou colocar aqui aí eu vou ligar aqui já por uma ruazinha essas duas ruas aqui ficou meio feio ali aquela pontinha aí ó, perfeito, melhor nada com o move it né cara talvez eu tenha problemas aqui agora no último quadradinho aqui ó, acho que fica mais bacana aí ele vai ficar melhor em pra cá pra cá eu teria que colocar outra coisa mas aí vai um pouco mais longe já vamos pegar e fechar aqui também ó aí ó aí ó daí aqui, obviamente do lado fazer uma uma assim e vamos ampliando as residências aqui dessa região deixando aqui essa primeira pra comércio mais pesadinho pesadinho não né, mas comércio aqui tá dentro da zona ainda? não, não tá então vamos já ajeitar aqui puxar aqui tudo aí ó aqui ó aqui também faltou um pouquinho mas aqui é comércio né esse centro aqui ó tem que esticar pra cá e aqui eu queria fazer uma área de escritórios vamos fazer tipo um bairro novo aqui assim ó toda essa região aqui talvez pra cá depois a gente venha também aumentando aqui vai ser é é o centro da gravata depois a gente pode especializar isso aqui em alguma coisa conforme for subindo a escolaridade do população né, já baixou a necessidade de indústria com aquilo ali temperatura já liberou canos de água quente ah cano pode transferir água também com aquecimento use esses canos para conectar instalações de aquecimento aos prédios que precisem de aquecimento é, produz aquecimento para aquecer cidadãos com boa caldeira certifique-se que posso construir seja conectado os encanamentos de água aprimorados para que eu possa distribuir vamos fazer assim vou deixar esse aquecimento para o vídeo que vem vamos fechando hoje por aqui não, peraí, não vou fechar com problema de água aqui não vou puxar aqui certinho aí 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 vamos estar encerrando o vídeo de hoje por aqui fica bonitinho aqui umas casas da nossa cidade vamos colocar aqui como a nossa capa já foi gerada muito obrigado a todo mundo que tem assistido como sempre falo dúvidas, críticas, sessões deixe nos comentários quem quiser estar colocando o seu nome nas ruas também vai deixando aí que com certeza vou fazendo sempre no começo de cada vídeo vou renomeando as ruas um abraço para todos então e até o nosso próximo encontro